Olha só, aniversário é o momento de confraternização, para as crianças é muito legal ter os balões, as chamadas bexigas, né? Aí quando chegou no fim da festa acontece isso, ó. Bem, a nossa história aconteceu aqui num aniversário, isso mesmo. Não foi exatamente nessa rua, foi no bairro, né? Nós estamos falando do Jardim Bela Vista. Bom, aniversário do enteado, da enteada do rapaz. O aniversário transcorria normalmente, foi aquela festa, provavelmente, né? Com uma cerveja aqui e tal, bom, final de história. Aniversário de criança, adolescente, sei lá, interessa o que que era. Aí a enteada, o enteado, ele furou alguns balões, bexiga. E ele ficou louco da vida. Não, porque é isso aqui, a mãe, que casada com o rapaz agora, falou, viu, o que é isso? Tá louco? Ele simplesmente partiu para cima dela, grudou no pescoço e falou que ia matar. Aí ela começou a gritar, né? E ele apertando o pescoço. Os vizinhos vieram, né? Estão ali por perto, conseguiram tirar, chamaram a guarda civil. A guarda civil veio e ela compareceu à delegacia e registrou o caso de violência doméstica, lesão corporal, injúria e agora solicitou exatamente a medida protetiva. Agora, gente do céu, por causa de bexiga, o cara quase matou a companheira, quase matou a esposa. É inacreditável. Mais um caso de violência doméstica. Com as imagens dele, Nenê Rubinho Queiroz, aqui em Jardim Bela Vista, para o programa do Rubinho. Muito bem, que coisa, hein? Que coisa, aniversário para terminar dessa forma. Para que fazer aniversário, né? Para as crianças é um negócio absurdo. Aguarde, com toda certeza, para amanhã, uma matéria de maus-tratos contra dois filhos. Que o pai, pelo menos, é a denúncia. Claro, já vou adiantar aqui já. Primeiro que nós não falamos o nome nunca. E também não vamos dar endereço. Mas nós vamos contar o que esse pai, pelo menos, está sendo acusado de ter feito. Aguarde amanhã. Está complicado, gente. Toda semana tem alguma coisa nesse nível. Quer dizer, por um lado é bom. Por que é bom, Rubinho? Porque começaram a denunciar. Então, começaram a denunciar porque estão vendo que tem resultados. Vocês viram que nós tivemos a semana passada em dois casos. Em dois casos. E esse eu já faço convite para vocês amanhã. Bom, atenção, balila. Nós estivemos lá, falamos com o Lu e final de semana. Bom, acompanha, a gente volta já. Opa, seja bem-vindo aonde estamos. Claro que na balila Volkswagen, vamos falar com o gerentão Lu. Foi um sucesso o final de semana, mas continua. E nada melhor do que o gerentão para falar para a gente. Tudo bem, Lu? Tudo jóia, é isso mesmo. Tchau.